E aí 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 Boa e imagina que não tem Aí rapaz, abriu tudo aqui Vai galera, vai no regaço Você tem derrotado um inimigo O inimigo foi derrotado Boa, fiz uma bela numa play O time, né mano? Se o time não ajudar, não faz b**** Boa, fiz uma bela Por isso, não é uma vela Podem sair do barco Ação da playa Ação da playa O chão da playa Ação da playa Ação da playa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL